Olá, bancárias e bancárias do Banco Itaú. Eu sou a Valesca, sou dirigente sindical do Banco Itaú. Estou aqui para convidar vocês a participarem da nossa assembleia, que vai acontecer agora dia 11 e 12 de maio, onde nós vamos deliberar sobre a compensação das horas aí frente à pandemia. Nós sabemos que o governo criou algumas medidas provisórias, onde retira direito dos trabalhadores e faz com que todo mundo compense essas horas que estão paradas. Então, nós buscamos a direção do Banco Itaú e conseguimos um acordo com alguns benefícios para os trabalhadores, onde as horas antes de maio não serão cobradas e também conseguimos um desconto de 10% dessas horas. Então, é muito importante que você participe da assembleia, que você vá lá e volte para garantir esses benefícios para todos os trabalhadores. Conto com a participação de vocês. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti